Olá, estamos começando o programa Nossa Gente, produzido pela TV Câmara Assis. Esse programa tem o objetivo de trazer para você figuras, personalidades, que tem um certo envolvimento com a cultura da nossa cidade e da nossa região. Esse programa está sendo produzido com muito carinho pela TV Câmara Assis, justamente porque as pessoas conheçam o que Assis tem de bom, o que Assis tem de pessoas trazendo novidades, pessoas que produzem história, ou produziram no passado ou estão produzindo hoje. Eu tenho uma alegria muito grande de ter aqui nos nossos estúdios o Daniel Pereira, que é jornalista e escritor. O Daniel Pereira estudou jornalismo na Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, onde se formou em 1979. E também é assessor de imprensa no Memorial da América Latina, morador hoje da cidade de São Paulo. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa, que você possa nos mostrar aí a história, um pouquinho da história da sua vida e do que você tem feito. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Povo de Assis, quero cumprimentar primeiro a iniciativa da Câmara Municipal em disponibilizar um canal de comunicação para que o povo da cidade realmente possa participar e trazer para essa casa, para a Câmara, que é a casa do povo, as suas reivindicações. Portanto, está de parabéns a cidade de Assis e quero cumprimentar a Câmara em nome e na pessoa do Adriano Romagnoli pela iniciativa. Quero dizer um pouco da alegria de estar aqui, de voltar a Assis numa data importante, logo depois do lançamento deste livro, que eu espero contribua para resgatar a memória de pessoas que participaram da nossa vida, que nos deram suas experiências, pessoas que, muitas que já não estão entre nós, outras que continuam por aqui, mas que tem muito a dar para o progresso da cidade de Assis, especialmente do ponto de vista da cultura. Ótimo, Daniel. Daniel, como o programa chama Nossa Gente e a gente tem a obrigação de apresentar essa pessoa, a gente sabe que você não nasceu em Assis, você nasceu em Paraguaçu Paulista, né? Mas aonde a tua história entra a cidade de Assis? Olha, Adriano, eu não nasci exatamente em Paraguaçu. Eu fui, evidentemente, gerado e colocado no mundo em Paraguaçu. Mais exatamente, num distrito chamado Sapezal. Eu tenho orgulho disso até o certo ponto, porque tem muita gente que é de lá, como as irmãs Galvão, por exemplo, cuja carreira, cuja carreira, talvez haja até assisentes que nem saibam disso, cuja carreira começou aqui, na Rádio Difusora de Assis. Eu era garoto, eu estava lá, havia um apresentador que você talvez também não tenha conhecido, mas o seu pai, o Luiz Pires, que é a história ambulante dessa cidade, sabe muito bem que é o Flávio de Campos. O Flávio de Campos era um sujeito, um negrão, e isso não é, não vai que nenhum live de racismo, naquela época a gente podia chamar as pessoas de neguinho, negrão, e não havia problema nenhum. Mas o Flávio de Campos era um afrodescendente, vai lá, um senhor, um radialista, que era também apresentador de auditório. Eu estava lá no dia que as irmãs Galvão foram cantar lá, Tonique e Tiloco. Por que Assis, então, entrou na minha vida? Porque, ainda garoto, 3, 4 anos, os meus pais vieram para cá, eles se separaram, e nós viemos para Assis, e eu fui morar com uma tia, que no livro eu chamo de A Preta Velha, Dona Joana Ferreira de Souza, que me criou. Eu devo muito a essa senhora, sou agradecido a ela, ela me conduziu com aquela disciplina, que não era, podia se dizer que era um certo autoritarismo, mas era aquela coisa, se a gente pudesse dizer que há o autoritarismo do bem, seria o caso dela. Mas ela era filha de escravos, a Dona Joana, a nossa Preta Velha, morávamos ali no Buracão, e Assis entrou na minha vida por esse viés que a natureza também nos faz perseguir. Você não é dono do seu destino, especialmente quando você vem de uma família que se separou. Então, você tem que saber exatamente que caminhos você quer trilhar e você pode trilhar para não ser mais um, para não ser um marginal, para não ser uma pessoa marginalizada na sociedade. Eu vim para Assis por isso, cresci aqui, caminhei por todas as ruas e esquinas do Buracão, nosso Buracão da Leiteria, os mais velhos sabem do que estou falando, aquilo lá virou leco, e a nossa vida se fez ali. Ali eu conheci, inclusive, o teu avô, Mário Romaioli, não é? A família Romaioli todinha. Tive a honra de conhecer essa família, entre outras, que no decorrer deste nosso bate-papo, iremos lembrar. Que bom, Daniel. E antes da gente falar do seu livro, do Skiff e do Caldílio, que a gente falará no próximo bloco, acho que é importante nessa tua história que você está nos dizendo, a Assis foi, de certa forma, privilegiada por ter a sua presença, a tua infância, a adolescência aqui na cidade, como você mesmo nos contou agora. E como entrou aí, a estudar jornalismo em São Paulo? Da onde surgiu essa vocação, esse chamado para o jornalismo, para a escrita, para tudo mais? Adriano, eu quero aqui fazer justiça e lembrar de algumas pessoas que são parte importante neste embrião da minha história. Apesar de ter sido um sujeito muito pobre, logo cedo, eu comecei a ler. Ler gibi. Gibi, gibizinhos. Historinhas de quadrinhos. E quando fui para a escola, eu conheci gente como a professora Maria Cândida. Conheci. A professora Maria Cândida. Naquela simplicidade, foi uma professora maravilhosa. Aprendi muito com ela e com muitas outras pessoas. As pessoas com quem eu convivi e que algumas delas estão no livro me ensinaram muito o caminho da decência. E fui fazer jornalismo por quê? Eu trabalhei em farmácia, sempre fiz o que... sempre executei no meu trabalho buscando perfeição. embora a perfeição seja uma meta inatingível, mas é isso que a gente tem que procurar chegar perto. Trabalhei em farmácia, de lá eu fui para o Banco Econômico da Bahia, conheci pessoas decentes, pessoas importantes na minha formação, fiz concursos e fui ser funcionário público em Presidente Prudente. Lá eu comi o pão que o diabo amassou, o que o diabo pisou, digamos assim, porque eu fiquei um ano sem salários. E nesse interregno, eu não deixei de ler, eu não deixei de buscar conhecimento, que é a palavra mágica, é a palavra-chave da vida das pessoas. Um dia eu estava andando, essa passagem eu conto no livro, mas gosto de repetir isso. Eu estava no centro da cidade e vi uma fila e fiquei curioso com aquela fila. Lá na frente estava lá, procura-se locutor, estúdio NM, NM, do Newton Mescolosi. Eu entrei na fila e falei, puxa vida, é isso que eu quero. Entrei na fila para ser em primeiro lugar naquele concursinho e no dia seguinte ele falou, vamos trabalhar amanhã, começa amanhã, bicho, virei locutor de rádio, na rádio comercial. Fiquei quase seis meses lá e apareceu a difusora, não a nossa aqui, a PRY5, a PR5 de presidente prudente. me levou para lá, inclusive incentivado, fui pelo próprio cara que me levou para a rádio dele, a rádio comercial. Na rádio difusora, para onde eu fui, naquela época eu continuava trabalhando na secretaria, mas saí da secretaria, voltei para a CIS, fiz um concurso para o Banespa, fui trabalhar no Banespa, voltei para esta rádio e fui fazer ciências biológicas, que eu já tinha feito um ano em Marília e fui continuar em presidente prudente. Dei aulas por lá, mas de repente eu vi que ser bancário não era a minha praia. Como eu já tinha trabalhado em rádio, eu saí do banco e fui para a presidente, fui para São Paulo. Em São Paulo, eu falei, eu vou ser jornalista em São Paulo. Eu sabia que Horácio Marana, Renato Santana, já tinham, já estavam aqui. Procurei Renato Santana, que me apresentou para um rapaz chamado Apolo Natale, outra grande figura. Entrei no Estadão. comecinho de 73, eu fui para o Estadão e lá trabalhei quase 20 anos. Então, a cachaça toda, a primeira dose foi bebida por aqui, passando por presidente prudente e aí virei jornalista. Não tinha como ser outra coisa a não ser jornalista e acabei fazendo a faculdade para legalizar a profissão, para ser legalizado. E estou aqui até hoje, há mais de 40 anos. Que legal. Nós estamos aqui no programa Nossa Gente, entrevistando Daniel Pereira, que é jornalista e escritor, que lançou um livro que também assiste, está inserido nesse contexto, que nós vamos ver daqui a pouquinho no segundo bloco. Mas, Daniel, você contou um pouquinho da tua história de uma forma bem sucinta. Você falou da rádio, da passagem pela rádio e passagem pelo Estadão. Mas qual é a sua paixão? É a rádio, é a locução ou a escrita, as letras? Na verdade, eu já fiz tudo o que se podia fazer em comunicação. Ou quase tudo, não existe o tudo. Mas eu já fui produtor, editor, locutor, palteiro, editores de imagens na TV Record, com o Luciano do Vale. E eu passei para uma área que é uma área muito delicada da comunicação, que é a assessoria de imprensa. Nesse caminho, eu encontrei algumas pessoas muito importantes, uma delas, o que hoje é o vice-presidente da República, o Michel Temer, eu fui assessor de imprensa dele. Mas isso também tem um prazo de validade. Então, eu me dediquei a escrever. Escrever, escrever, escrever. Por quê? Na Agência Estado, essa é uma escola maravilhosa, Agência de Notícias, eu acho que isso até é um recado bom para quem tem esse tesão de ser jornalista, de escrever. a agência é um veículo de comunicação que te ensina a fazer de tudo, escrever sobre tudo, a respeito de tudo, de campeonato de cuspe, a ecologia, enfim, você viaja, você aprende, você conhece um pouco do mundo. Então, e escrever, então, eu desenvolvi, inclusive, na época do campeonato de Olimpíadas, a proposta de Olimpíadas e de Copa do Mundo, eu desenvolvi na Agência Estado um produto que era um projeto especial para jornais do interior e do Brasil inteiro. Era uma matéria, uma série de matérias em que você pesquisava, contava a história das Copas anteriores e fazia a projeção do que aconteceria na próxima Copa, ou a Olimpíada. Aquilo te dá uma cancha, aquilo te dá uma... uma cancha muito oportuna. Você aprende a escrever, você aprende a desenvolver raciocínio, dividir, selecionar. Isso foi me levando a cada vez mais escrever e eu passei a escrever crônicas, contos, e fui engavetando essas coisas. Aí começou o projeto também deste livro, o Esquife do Caldilho, que a gente acaba de lançar aqui em Assis, depois a gente pode falar um pouco mais disso. Isso, segura um pouquinho então, Daniel, que depois do nosso pequeno intervalo, a gente vai falar um pouquinho desse livro, o Esquife do Caldilho, e é onde Assis entra nessa história toda. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Gente, produzindo pela TV Câmara Assis, em que trazemos personalidades que fizeram história, fazem história cultural na cidade de Assis, hoje aí no Brasil inteiro. Nós estamos aqui conversando com o Daniel Pereira, que é jornalista e escritor. Daniel, nós estávamos falando no bloco anterior, um pouquinho da tua história, onde Assis fez parte da sua vida, e onde Assis te levou hoje. Você mora em São Paulo hoje, assessor de imprensa Memorial da América Latina, e você lançou o livro O Esquife do Caldilho. E aí vem a pergunta, aonde Assis entra nessa história do livro? Boa. Essa história é uma historinha singela, que eu acredito que aconteceu com muita gente, mas que, por falta de oportunidade, não teve condição de divulgar esse tipo de coisa. Mas a história começa no dia que o Getúlio Vargas morreu, ou se suicidou, ou matado, ou não, não se sabe. Essa interrogação continua até hoje. Nesse dia, os alunos do grupinho, nosso grupinho, o Tomás Benck, foram dispensados. E foram dispensados de uma forma um tanto quanto misteriosa. Para a cabeça de uma criança era uma coisa misteriosa. Olha, vocês estão dispensados e aconteceu aí um acidente com o fulano, com o presidente, todo mundo para casa, tal, na boa. Então, a gente saiu da escola com aquela sensação de que algum, de algum problema sério havia acontecido. No meio do caminho, para encortar a conversa nos trilhos da Sorocabana, eu me deparei com um caixote, um embrulho, uma coisa que parecia um caixotinho, e ali havia um simulacro de um caixãozinho de defunto. Nosso esquife. esquife, caixão, caixão, esquife. A partir desse episódio, eu desenvolvi, desenvolvi várias histórias falando do medo, falando da vida, do medo da morte, da vida, dos receios de criança, daquelas imagens fantasmagóricas que a criança produz diante de uma informação completamente nebulosa como essa. Então, desenvolvi, por que esquife do caudilho? É lógico que mais tarde é que eu fui fazer a associação. Caudilho por quê? O Getúlio era tido como um caudilho. O caudilho era aquele sujeito, aquele governante linha duro, autoritário, embora populista, não é? Caudilho, Perón, caudilho na Espanha, não é? E o esquife do caudilho. Fiquei aqui, há muito tempo eu estou com essa história na cabeça, mais de 20 anos. E aí, um dia eu cheguei para um amigo que está até aqui presente, e falei para ele, escuta, cara, quero escrever um livro. E esse rapaz me falou o seguinte, poxa, mas já escreveram tudo. Em literatura já se falou de tudo. Tem que ser um livro bem feito, com um enfoque diferente, etc. E eu falei, tá bom. Em vez de me desanimar, ele me animou. E eu comecei a batucar, até que de 3, 3 anos, 4 anos para cá, eu coloquei no papel, já tinha mais histórias, quem lê o livro, quem está lendo o livro, sabe. Então, Assis entrou por isso. E algumas dessas histórias têm tudo a ver com Assis. A vinda do Ayrton Senna aqui pouco antes de morrer, esta passagem a que você se referiu em off agora há pouco, do Joseph Mangel, que, na minha opinião, na minha, eu tenho absoluta convicção de que ele esteve aqui, porque, de uma certa forma, eu fiz parte de um pedacinho dessa história. Eu conheci duas testemunhas daquele episódio, da presença de pessoas diferentes aqui. Uma, a dona Irene Salote, e outra freira que tomava conta lá da Casa da Criança, onde, onde eu houvera, bem cedo também, participado, onde eu estive, onde eu convivi, o lugar que eu convivi. São histórias, assim, que estão no livro e que eu tenho certeza que quem ainda não começou a ler, vai ler e vai gostar e vai criticar, que eu sei que o livro é para isso. Quem escreve está à mercê do... Não existe unanimidade nesse tipo de evento, de episódio. O livro é para ser, você pode gostar, você pode não gostar, pode criticar, aceitar ou não. É isso. Daniel, às vezes as pessoas que não têm o costume, e o brasileiro lê muito pouco, infelizmente, a nossa leitura per capita de livro é muito baixa, mais baixa da Argentina, chega a ser até menos da metade. Pode ficar com aquela preocupação, sim, que é um livro para intelectual. O que você faz um pouquinho? É um livro difícil de ler? É um livro que você, a forma da narrativa, você procura envolver ali o leitor, como você faz? É justo. A pergunta é bem interessante. interessante. Eu tenho recebido o meu recall, o meu... Eu tenho recebido informações de quem está lendo, de quem começou a ler, tem informações do tipo, me ligou, olha, o livro chegou de manhãzinha, e eu já, Vapt, Vult, de 08, eu acabei de ler. ou seja, porque ele é um livro capitulado, é claro que as histórias estão entrelaçadas, porém, se você ler um capítulo, o capítulo 40, e depois se voltar no quinto, no vigésimo, você não perde o fio. Entendeu? Então, não é um livro difícil de ler, eu não estou falando em causa própria, não. A ideia, o meu propósito foi fazer um livro que fosse fácil, que fosse fácil de ler. O Aldalho Dantas, que eu não preciso dizer aqui quem é, que não preciso, que dispensa comentários, elogios, etc., me mandou um recado ontem ainda. Daniel, acabei de ler seu livro, porque, por que ele demorou tantos dias para ler? Não é porque ele demorou, pô. Ele é um cara que lê vários livros, ele lê muitos livros, e ele não está ali só para ler livro, ele tem funções, etc., acabei de ler seu livro, é um livro que é interessante, fala de vida, vida e morte, e tem uma coisa muito legal, que são as epígrafes. Aquilo foi um achado. E eu devo dizer, devo fazer justiça, eu devo dizer que esse capítulo das epígrafes foi o Gabriel Emílio, o revisor da obra, que batalhou e pensou mais de 100 epígrafes e selecionou essas que eu também acho que são sensacionais. o bacana da história que você está nos dizendo, Daniel, principalmente por Assis fazer parte do contexto do livro, os fatos, mas eu tenho certeza, imagino, que muitas famílias, pessoas, personalidades da história de Assis sejam citadas no livro. Você pode citar algumas pessoas? É, eu foi assim com um pouco de dor no coração, para dizer a verdade, que eu escrevi sobre várias pessoas. O Aparício, José Fernandes, da família do Ari, do Ari, do Temi, que foi mesmo a tenista, o Ari Boca Negra, não é? Eu conto a nossa amizade, que era uma amizade Aparício, de Valdo Zogaib de Melo, da família Zogaib. Conto também, falo também de outras pessoas, como, por exemplo, Evaldo Romaioli, de quem fui amigo de infância, adolescência, não é? E essas histórias, elas mexeram comigo. Não foi fácil escrever sobre isso aí, sobre esses, escrever esses capítulos, porque quem conheceu a, desculpa, quem conheceu a nossa relação, sabe que tudo aquilo que está no livro é verdade, não é mentira. O livro é feito de, desculpa, o livro é feito de histórias reais e de passagens que são fictícias e são recriadas. O livro é assim mesmo. Há passagens que você, você tem o direito de fantasiar. Eu falo, por exemplo, da minha convivência com os padres, aproveito já que um monte deles não está aí, dei-lhe uns biliscões, João Luiz Pires. Falo dessa, a minha passagem, como coroinha, ter sido coroinha, eu devo dizer aqui, que ter sido coroinha, diferentemente do que muita gente pode pensar, coroinha é um aprendizado. livro, as pessoas dizem, tiro de guerra ensina, o exército ensina, disciplinarmente, não é? Luiz Pires está ali, que não me deixa mentir. E ter sido coroinha foi sim muito importante. Eu aprendi muita coisa, pro bem e pro mal, porque ali eu aprendi a beber, eu aprendi a fumar, mas foi uma época deliciosa, não é? O vinho do padre, eu até brinco no livro, que me desculpe, mas o vinho do padre realmente é coisa do outro mundo, é fantástico. Tem essas brincadeirinhas, brincadeirinha séria, que a gente faz no livro, um livro permite que a gente faça ilações, conte essas histórias de um modo que não seja ofensivo a ninguém. Então, as famílias, voltando lá, muita gente está nesse livro, mas eu destaquei aquelas que eu considero fundamentais, senão daqui a pouco eu estou fazendo spoiler, como é que é? Exatamente. Vou contar o livro inteiro aqui. Mas é isso, Adriano, as pessoas que têm autocrítica vão entender algumas críticas, inclusive, que estão subliminarmente no livro. Nada é ofensivo. Aliás, aproveito até para dizer, cometer, corrigir um erro que tem no livro. No livro, eu digo que o cruzamento da linha de trem onde estava o esquife do caudilho, ela junta-se Benjamin Constant com o JV da Coe Silva. Isso não é verdade. É a capitão Francisco Garcia. Então, antes que alguém esteja lendo o cara errou, claro, a gente erra mesmo. Foi um erro de meu, não foi de revisão, foi meu, foi um erro de geografia. Daniel, nós estamos chegando já no fim do nosso programa e eu tenho certeza de que trazer um autor, um escritor, que tem história, principalmente, na nossa cidade de Assis e que retrata muito da nossa história nesse livro, sente uma paixão quando escreve um livro. na história de Assis também, a gente tem muitas pessoas que têm escritos diversos livros na nossa cidade, pessoas que a gente estará com certeza trazendo aqui para falar um pouquinho dessa experiência. Mas eu gostaria que você, nessa parte final agora do nosso programa, falasse qual a importância do livro na formação cultural da população. É, a pergunta é transcendental. O livro é tudo. O livro é a expressão máxima do conhecimento. Eu digo quando vem me perguntar, escuta, eu tenho um filho que quer ser jornalista, o que é que você me diz? A primeira coisa que você precisa saber do seu filho é se ele gosta de ler. Porque se ele não gostar de ler, esquece. Deixa ele ser sushi man, chefe de cozinha, engenheiro, médico, não sei o que. Mas se ele não gosta de ler, ele não tem, esse é o primeiro indício da vocação natural. Se a pessoa não gosta de ler, não adianta, não fique insistindo. Isso é uma coisa que a pessoa, não estou falando de dom, não é nada disso. Isto é uma coisa que a pessoa tem, gosta de ler, acabou. Se ela não gosta de ler, é fim de papo, não há como você incutir na pessoa, vai ler. Não, na marra, isso não acontecerá. O livro é a fonte do saber. Qualquer livro, mesmo aquele livro que ensina errado, porque o errado leva ao certo. É errando que se chega ao aprendizado correto. Haverá alguém ao seu lado, adiante, atrás, na frente, um professor, um amigo, um historiador, um carteiro, um barman que vai te ensinar alguma coisa. se esse cara está te ensinando alguma coisa, é porque ele aprendeu em algum lugar, ele leu, ele leu, e livro, não é só o livro escrito, há o livro oral, a oralidade, a história está na oralidade também. Então, eu diria e digo que leiam. Livro é tudo, e eu espero que, aliás, eu espero que a Câmara Municipal de Assis tenha uma biblioteca, não somente aqueles livrinhos que estão na sala do presidente, o que já é bom, mas que a biblioteca precisa ter uma Câmara, que a Câmara precisa ter uma biblioteca para fazer o complemento dessas ações, dessas iniciativas que são levar informação ao público através de rádio e televisão. Perfeito. Daniel, quero te agradecer pelo carinho. Eu é que agradeço, Adriano, muito obrigado e vai em frente. Obrigado. Então, nós encerramos aqui o nosso programa Nossa Gente. Em nome de todos os vereadores dessa Casa de Leis, quero agradecer ao Daniel Pereira, escritor, jornalista, que lançou o livro Skiff do Caldilho, em que Assis aparece nessa história e tem aí recheado de histórias, de emoção, de coisas bonitas, de coisas tristes, mas, enfim, a vida está ali escrita. Quero agradecer a sua audiência e o seu carinho com o nosso programa. Um abraço. Um abraço.